Se o novo Éden estiver disposto a ouvir, eu estou disposta a arriscar tudo pela ajuda deles. Isso ainda vai ser último. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Os ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você sabe o que é isso? A palavra de Joseph. Os ensinamentos dele, suas orientações, a sabedoria e a loucura. Ah, procurei esse livro por toda parte. Joseph disse que quem o encontrasse seria ordenado por Deus como o verdadeiro líder do Éden. E você devolveu ele a nós. Deveria ter sido eu. Deveria ter sido eu. Você veio aqui para buscar a ajuda dele, mas Joseph está morto. Ninguém quer admitir isso, mas é a verdade. Nossa família ainda acredita nele e nunca vão deixar de acreditar. Até todos entenderem que ele não era um messias. Era só um homem. Ajude a mostrar a eles. Prove que ele está morto. E eu ajudo sua gente. Mas o novo Éden não vai permitir que você siga o norte antes de provar seu valor, acendendo a chama do Éden. As pessoas conhecem essa marca. Te levarão a chama. Armada para luta. Compreendo bem. Do que será que a sua alma é feita? Vemos que você segue o caminho, visitante. Mantenho vigília para meus irmãos e irmãs dormirem. Amanhã eles farão mesmo. Você tem uma marca. O Ethan marcou você como aquele que deseja reavivar a chama do novo Éden. Os bandidos que tomaram as nossas terras a extinguiram. Ela se encontra na base das ruínas da estátua de Joseph, derrubada por um pecador há muitos anos. Há um grupo de escolhidos lá. Eles ajudarão você. A noite é sempre uma boa hora para rezar. Quando você quiser. O que é? O que é? O que é? O que é? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os outros escolhidos vão ajudar você. Agora me siga. Sim, esse é o tipo de arma para se usar em uma tarefa sagrada. A chama é mais um símbolo do que uma ferramenta. Precisamos da luz dela, descrente. Estou pensando com todas as coisas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se a chama for restaurada, poderemos vislumbrar um belo futuro outra vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qualquer coisa ajuda. Tchau, 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 tchau. Eu, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Abertura Não posso ficar aqui saindo Tenho que me mexer Eu te peguei O que foi isso? Descobre isso Descobre isso Descobre isso Descobre isso Atenção, inimigo lá Eu vou subir Não vou subir Seguem nesses! Por aqui! Olhem de mim! Eu tô cansado! Vou avançar! Estou levando chuva aqui! Olhem de mim! Olhem de mim! Por Deus, faça alguma coisa! Te devo uma! Foda-se! Onde vai? Chega a ver! Chega a ver! Esse fogo vai se espalhar bem rápido! Doutor, é só um incesto! Só um incesto! Foda-se, porra! Onde vai? Onde vai? Onde vai? Não vai conseguir a partir daqui! Você precisa descer até a caverna e acender a chama! Eles inundaram a câmara e bloquearam os canos! Esses canos contêm a bênção que alimenta a chama sagrada! Drene a água, depois destrua os canos para liberar a bênção! Acenda a bênção para que o fogo justo possa arder novamente! E cuidado para que ela não consuma você! Vá, herege! Com nossas bênçãos e esperanças! Ai, essa foi por pouco! Tomara que encontre algo útil! Quantas pessoas será que confiaram no item? Dessa vez, vamos conseguir isso! Dessa vez, vamos conseguir isso! Qualquer coisa ajuda! Doutor! Doutor! É uma massa! Achei que tinha chegado a minha hora! Estávamos esperando o sinal já fazia tempo! Não ouso dizer mais, mas tenho alguma esperança em você, visitante! Houve histórias de que dois grupos de pecadores se enfrentaram lá pra lá! Saiba onde me encontrar! Tem um cansaço! Tem um milagre! Eu acho que eu estou a tomar um pouquinho mais melhor! Tem um minuto! Não tem um minuto! Assim! Vamos lá! Você está próximos minutos agora! E a hora devemos saber se encontrava! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ok, vamos lá. Eu nunca vi tanto sangue no meu chico. Só que foi uma coisa que eu vou... Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! 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 Eu vou te encerrar! Eu vou te encerrar! Lari na minha! Coitado com as jamas! Você tava mentindo! Que pariu? Estão piscando os bens, né? Já passei por coisa pior. Deus, eu passava pelo colapso de novo pra ter uma xícara. Pega o que der sempre que der. Pega o que der sempre que der! Pega o que der sempre que der! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achei que tinha chegado a minha hora. Vamos lá. 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 Mostraremos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.